...agulhei, que ofereci 4 mil reais, e ele aceitou naquela situação que a família dele aceitou. Vocês vão ver o Júlio Neves, o que aconteceu com ele após ele receber os 4 mil e ficar fora do programa. Vocês vão ver. Olha, põe aí, põe aí, põe aí. Eu vou mostrar várias vezes, porque vocês vão... Olha só, tá vendo aqui, ó? Presta atenção nele. Eu vou fazer uma proposta pra você. Proposta não é indecente, é decente. Eu tenho 4 mil reais aqui. Eu te dou 4 mil reais pra você desistir e não vir mais. Ou, você quer voltar semana que vem. 4 mil na tua mão. 4 mil reais. Não precisa mais vir. E, se você não levar os 4 mil, eu te dou a chance de voltar semana que vem, novamente. Vamos... Pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Vem cá, vocês dois, vocês dois. Vem cá. São os pais dele. Eu não quero... Eu quero... Eu tô dando 4 mil reais. 4 mil. Pode ficar aqui, pode ficar aqui, ó. O que você acha que ele deve fazer? Ele que sabe. Como ele que sabe? Aí depois sai daqui. Você não aceitou os 4 mil? Por quê? Não é assim? Não. Bom, tá aí. O que você acha que ele deve fazer? Eu vou mostrar depois, novamente, vou mostrar novamente. Mas, só pra você lembrar, ele levou os 4 mil e ficou fora do programa. Vocês vão ver o que aconteceu com esse garoto.